o alô galerinha tudo bom com vocês comigo também graças a deus favorim né espero que vocês estão bem também é a paz de nosso deus reina né na residência de vocês aí papai do céu venha sempre nos abençoando né amém hoje nós estamos aqui no trabalho duro é é nós dois estamos trabalho duro galerinha chegou o grande dia né como não esperado o que que a Renata tá fazendo explica aí para nós direitinho é depois de uma base assim uns quatro meses cinco meses cinco meses é cinco meses nós vamos fazer o sorteio das camisas para quem adquiriu essa camisa do elton sorteio da camisa é o pix falado né que você falou é pera e deixa o caminhão passar tá só zoado homem pela caridade e agora por um bobo do ano e você tá doido galerinha nós estamos nós estamos aqui na espera para carregar ó olha coisa linda ó ó o que é o porto socorro cavalo nós carrega ali assim ó encosta naqueles contêiner ali de de resto aqueles vários caminhão né abre vai carregando a gente como nós tamanho de estrelado um pedaço tá aqui e o outro tá aqui ó né só carrega pedaço por pedaço aí vamos eu carrego primeiro de trás carrego vem aqui de estrela vem trelo nesse daqui carrega aí vem trelo aqui aí e sobe trelado positiva olha essa imagem linda esse porto ó olha aqui você tá doido moço ó o barquinho ali bem pequenininho nós estamos aqui ó nessa linda vista aqui ó você tá doido moço ó aquele navio lá ó o outro ali ó ó lá ó rapaz ó que aqui vai longe ó ó você tá você tá doido você nós estamos por cá né aí nós vamos aproveitar olha que paisagem linda vamos aproveitar e fazer o sorteio do pix né que é o 50 reais então explica para galerinha como é que vai ser nós vamos fazer o pix 4 sorteios é aqui já tá o nome das pessoas que fizeram seu pedido na primeira remessa nós vamos fazer o sorteio da primeira remessa depois a gente vai colocar dentro do copinho ou da segunda terceira e quarta remessa cada um por sua por sua vez tá bom pessoal agora nós deixa eu pegar o copo nos tira só um minuto nos tira uma dúvida tipo assim vamos supor é teve gente que comprou quatro camisa de uma cor diferente aí vai o nome dele vai estar lá né e tem gente que comprou seis camisa com nome diferente né tipo pessoa diferente o nome dessas pessoas vai estar tudo no sorteio todas no sorteio quem comprou com nome diferente cada cada nome vai estar sorteando por exemplo o o do comprou duas camisas com o mesmo nome só tem um papelzinho entenderam? ah tipo tipo ó vamos supor o Juan o Juan comprou quatro camisas da cor diferente vai ter só o nome dele aí o Douglas alogo ano valeu Douglas comprou para a família toda ele primeiro dá o nome da família toda ele primeiro ele pediu seis né se não me engano por mais seis por mais seis ah homem sentado comprou até para os cachorros valeu é o Douglas alogo ano ele anda no escanha moleque meu meu xará meu Deus do céu meu valeu brigadão viu e não sai não todos também que adquiriram suas camisas e hoje nós estamos aqui para surchar demorou mas deu certo né chegou o dia a explica para galera tipo assim né nós vamos surchar no canal né como vai ser por exemplo assim a pessoa ganhou aí que que ela deve fazer para adquirir o o pix a regras do sorteio vamos lá para as regras do sorteio só vai receber a gente só vai fazer transferência um sorteio do pix é para pessoa que assistiu o vídeo e entrar em contato com a gente comigo com ela tem um prazo de sete dias nós vamos fazer um sorteio hoje terça-feira então ela tem até terça-feira da semana que vem para entrar em contato conosco para a gente poder tá realizando o pagamento do prêmio tá bom e se a pessoa não entrar em contato da primeira remessa por exemplo a gente vai fazer o sorteio novamente do grupo da primeira remessa tá bom esclarecer agora não depois não já fez ela terminou aí já tá tudo aqui tudo cortado da primeira da primeira para não colocar nome por nome lembrando bora fazer outro detalhezinho lembrando que quem ganhou do sorteio né da camisa não vai estar participando porque pessoal o o sorteio do pix é somente das pessoas que pagaram sua camisa é na primeira remessa na terceira e na quarta remessa de camisa a gente sempre é deu camisa para algum dos inscritos no canal só que essas pessoas que ganharam a camisa que o dueto deu elas não vão estar aqui participando do sorteio tá bom o sorteio somente para as pessoas pagantes só quem pagou sua camisa positiva galera não fazer o que qual o próximo passo voltando galera a vamos dar continuidade que nosso trabalho só para vocês conferir junto com a gente e aí ó eu gostaria vocês Alex Alves Alex Alves que é o Alexandre Luiz Vitor acho que é o do Acre se não me engano é o Cardoso Cardoso é o nome do João Paulo é o nome do João Paulo é o nome do João Paulo Caio Castro filho do Lampião o Camilheiro Raiz o César César lá de Iranduva meu parceiro César Pandinha o Panda meu parceiro Lampião Lampião filho do Caio Castro e aí e aí e aí e aí O Cauê, o pequeno Cauê, filho do Michel Tem todos os caminhos, Cauê aí duro, você tem quantos anos, hein? Dois, 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 esse aqui é a Viviane Viviane, minha prima, Viviane, obrigado, Vivi Tá no tal do Gil Paraná, ó Regina, minha parceira, obrigado, Regina Fica ligado aí, vocês, hein? Fica ligado O Cleito, meu parceiro, Cleito, aí puxando 30 metros, aí não tá do contendo, cê tá do Combiadiz, né? Tá do meteoro, né? Lava jato dos primos, é o Elton, meu cumpadre, cê tá do valeu, meu cumpadão Elton Mineiro Mineiro, eu acho que, se eu não me engano, é o motorista do Alexandre É o Renato, meu sobrinho, não pegou muito bem, não Renato, meu sobrinho, lindo João Paulo, é o cara lambida? Ah não, o João Paulo foi, hein? Foi não, foi? É o cara lambida, é o João Paulo Ah, mas tu colocou o nome dele? Ah tá, a camisa aqui já tá, o nome da empresa lá Como se é, é porque é o nome da minha empresa Olha aí, galera, tá tudo aí, ó Olha aí, minha coisa de um ragazinho Que negócio aqui é, vai Tamanho do copo, agora mexe Mexe, 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 tampa, 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 vira, vira Ó, 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 pra não ter... Ah, o Elton Ó, lembrando, lembrando, o ganhador Você ganhou? Então você vai nos comentários Eu ganhei! Aí nós vamos entrar em contato ou você entra em contato com a gente Mas deixa lá nos comentários, viu? Não que vocês comentem aí, chega a notificação pra mim e pra Renato Então vocês não deixem de ir lá nos comentários O ganhador, o que você não ganhou Vai lá nos comentários Vai! Vai que eu tô ansioso Quem vai ganhar? Tã-tã-tã-tã! Não tira! Eu vou tirar? Sim! Um, 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 um Um, 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 um esse bem daqui quem é o ganhador vai pega só com o dedo viu só com o dedo quem é o ganhador quem é mas olha pra cá uê não acredito porque ele é de noite com a camisa do el quantos anos ele tem dois anos meu deus do céu agora a gente vai arrumar aqui pra segundo viu galera já nas voltas guarda aí guarda aí deixa segurar aqui cawezão nós vamos tirar todos tá bom tiramos todos agora vai ficar aqui somente da segunda remessa segunda remessa daqui deixa eu colocar já nas voltas que ela vai ajeitar aqui que ela vai colocar o nome vai cortar direitinho vai demorar porque se eu filmar aqui é três dias de vídeo ratão aqui já ó vamos só cortar segunda nome só cortar já nas voltas o copo vazio quando for filmar tá vazio de novo e vamos já galera nós estamos aqui de volta de novo com muito trabalho né a cara da riqueza com muito trabalho graças a deus mostra no fundo do copo ó não tem mais nada ó é para ter ó tem mais nada vamos começar agora agora é a segunda remessa né para quem adquiriu a camisa do el sou achando aqui 50 reais o pix né só mandar o pix que o do el tá aí tá fazendo o depósito vamos lá é o gordinho lá do ato o gordinho caçambilho aqui trabalha com o filipo show de bola valeu o gordinho Maria Cecília Maria Cecília aqui já é do mas mostra que não apareceu direito Maria Cecília do Douglas aí eu falei no aí pediu acho que vai ser todo do Douglas sentador de seis camisas como quem? Liliane foi do Douglas é, o Douglas pediu 12 camisas aí sentador a primeira, a segunda foi do Douglas Corujinha 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 se chama Brato é o Gerson é o Gerson, é o Gerson, é o Gerson, é o Gerson, agora tá no SH vermelho show de bola, valeu Gerson, meu parceirão fica até no canal do El que vai ter Ana Glória Ana Glória, deixa eu ver, deixa eu pegar direitinho Ana Glória é do Alagoano eu acho que esse não foi dele, é a filha do Cleito mas eu acho que, não lembro pessoal não lembro não manda mensagem aí manda mensagem, vocês que estão assistindo, vocês vão corrigindo a gente Bruno Bruno peraí rapidinho não pode dar errado hein Bruno eu acho que é do Bruno do Alagoano também ai que vai dar só o Alagoano eita ai é o Douglas Cabadinho Pedrinho, tá bagando? é o do Douglas é aqui, o Doudinho Doudinho, é aqui o meu famoso Douglas o Jack saiu aí paraí 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 pegou direito aí meu amigo Jack ele fez uma viagem aqui no no vermelhão viu fez uma viagem no vermelhão Cauê Daniel Cauê Daniel, Cauê de novo ai ó rapaz, ele passou desde o começo rapaz, Cauê é dura você não pode falar que é o fã número 1 a nota dele é o o Michael Daniel Michael Daniel o pai do Cauê viu você sabe, olha a linguagem aí o Deus falou, ela falou ai a família viu é o Michael Michael, Michael é o de Boa Vista meu parceiro Michael ai ó passou umas 3 semanas para treinar um 2 meses para pegar a camisa ele falava, Elton sabe que eu vou bichar a camisa daqui para Natal Paulo, é do Douglas também Paulo, é do Douglas e a Taria também junto com o Douglas e a Taria também junto com o Douglas e a Taria junto com o Douglas olha ai, dentro do copo a família do Douglas todo dia que tu entra valeu meu amigo meu parceiro Douglas aqui, solteurzinho balançando, balança, balança, balança balançando lembrando galera aqui ó é tem gente que tá com o nome aqui mas tem 4, 5 camisas entendeu vai balança, balança, balança e agora vai ser para valer de novo é vou meter só esse dedo aqui ó só o dedo não vai mas vou ver só com o dedinho vai vai, 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 vai só com o dedinho balança, balança só peguei, peguei tô aqui ó para aí, para aí só para mostrar olha só uma agora mete a mão embaixo tan tanarão tan tanarão tan 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 cirurgia o Gesso hahaha meu parceiro Gesso você é o segundo ganhador viu você tá doido vamos 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 conseguir vamos prosseguir o segundo tá tá aqui joga joga aqui na minha mão secando secando né e vamos apertar pause para de novo o terceiro a terceira arremessa e ainda tem a quarta ainda bora bora que ainda tem muito muito trabalho carro galerinha tive que dar um pausa aí nós estamos aqui dentro do caminhão que chamaram nós para carregar aí ó estamos encostados aqui no contêiner já que eu falei ó estamos só esperando a liberação do contêiner né olha olha aqui ó ele tratou aqui ele tratou aqui ele ele pega o contêiner e bota um em cima do outro ele vai tirar agora aqui ó né em cima desse desse caminhão aqui ó que eles estão pegando lá de baixo né daqui estão carregados ó tá tudo carregado aí ele vai colocar em cima dele daqui ó ele vai botar de ré ó olha lá como é que é o procedimento ó e aí colocar de ré vai pegar e botar em cima dele daqui ó mas não deu um pazinho olha aqui vista linda né na beira do rio cê tá doido olha aquela balsa com lá vamos ver se eu consigo pegar rapaz essa câmera aqui é boa viu ó rapaz cê tá doido ó bora bora continuar bora continuar com nós da da terceira remessa terceira remessa das camisas vamos lá copo vazio olha ó copo vazio ó e primeiro Fabrício Fabrício filho sobrinho a sobral jo 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 olha a minha mãe o pai do pai o caio, é o paleto da renada Marcelo agora pegou Marcelo, puxa um botão vermelho lá na imprensa se não me engano Lá em Andrade Lá em Andrade? Minha comadre Minha comadre Davison Peraí, peraí, peraí Falaçando muitos, tá quieta Davison, puxa aí, não esqueci o canal dele mas ele comprou dois, se não me engano uma manga comprida e uma manga curta Lucas, o teu compadre Lucas, o teu compadre meu compadre, espera no baby o Jô aqui, o Jô aqui, ele fez pedido na segunda remessa o Jô aqui, a gente tá colocando aqui o filho do Cleito o filho do Cleito, o Joaquim o Juan Rodrigues, o Chafé Moral pediu quatro um de cada cor, você tá doido, aí ele sai que ele mais igual você tá com joelho, é Juan? pai do Cauê, aí o Michael o Daniel, Jorge, Magreiro, Branco, Ave Maria e de novo, o Cauê olha o Cauêzão marcando presença, ai como é, assim é, canha mesmo ele marcando esse que eu e o Gabriel Lima, lá do Cantar aí o Gabriel, ele enroleu o Gabriel, aí marcando aí presença no município do Cantar minha cidade, você tá doido vamo embora, vamo embora 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 vai balançando na boquinha da garrafa do copo vamo embora metendo o dedinho, como sempre lá vai um vamo 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 o celular em acho que eu peguei dois vezes eu peguei dois aí não peguei só um e puxei joguei na mão da renata quem é o ganhador quem é quem é quem é o homem pela caridade é o robson mineiro mesmo para ver você é o terceiro ganhador positiva e vamos lá agora para a quarta pessoal como a gente já deixou ali tudo tudo no ponto só de colocar aqui a gente já vai gastar direto sem falta nós estamos retirando aqui retirando eu tomando essa banana amarela linda gostosa mostrando no fundo do copo ó ó ó tá escutando olha que vista linda cara tu é tudo muito top aí ó já que eu falei botou o contente em cima do outro e já chegando mais contendo vamos lá agora para a quarta remessa pessoal aí quarta remessa fechamos fechamos eu sei que nós não vamos escutar nada e aí e aí e aí aqui e aí beijo a mim é o filho do pleito, né? não, só o pleito não, eu sou Edson desculpa Edson, foi mal, filho do Edson aqui é o, é a Diana quem pediu foi o Douglas ah, mas já tem o Douglas, é, Diana é, Ednaldo Ednaldo, meu mano, é, obrigado meu mano, Marcelo aí, marcando o presente na camisa do Elton ele tá do município do Cantac e tal, dele, cheio de bola é, do Douglas também, Lucas, do Douglas, cheio de bola o pessoal pode ser uma crise de rir, se não é, tem que estar pra cá isso é toda a minha cara a Naurona, minha irmã, minha irmã desfriamos demais, minha irmã, obrigada aí, marcando o presente na camisa do seu mano a Naur, Ednaldo é o nome dela Eric, é o sobrinho da Gileme Eric, é o, tem quantas famílias, tem 3, 4, coisa assim Ericzinho, obrigado viu, família Viana aí, marca no presente jura, da família Viana também marca no presente, a família da Viana também foi errado né, quer dizer, não foi né não foi aí, agora nós estamos indo pegar e não levar a Brinca também da família Viana também, obrigado aí a família Viana é a família do meu sobrinho que é, é, família da minha cunhada tchau, enrolau aí tudo a Maria Clara, é a família da minha cunhada Maria, Maria Clara agora, positiva vamos pra 10 minutos de visitar aqui vai ficar grande, mas é bom não Juan, meu sobrinho também filho da Guilene, filho do Ednaldo Marcando presença, obrigado, obrigado Elmec, irmã da minha cunhada, Edilene vou botar um pouco barulhinho aqui, mas eu quero se desculpar todos aí, pelo momento porque aqui é assim, é a coisa ao vivo aqui até agora eu não sei como é que se pronuncia eu não sei se é F Bambrick ou Bambrick, não sei se é do Douglas S Bambrick, Bambrick, Bambrick esse é Souza, como é que é Souza ou Bambrick? F do Douglas, deixa eu pronunciar ai, Maria Maria, Douglas, dá um sinalzinho pra nós aí Fiel, quem é, homem pela caridade Fiel, pai da Renata é padrasto Maria da Rondinha Matheus, que é também do Edson Matheus, aí ó, sobrinho do Edson matando presença aqui em casa do Manaus obrigado aí, família Pinheiro é família Viana aí, irmã da Guilene só os pagantes, tá bom? só os pagantes que adquiriram, cadê a tampa, cadê a tampa aí coloca a tampa, balança, balança na boquinha na garrafa é na boca da garrafa só pra não tirar a visão do copo quero mostrar pra vocês lá, ó ele coloca no contêiner lá no chão lá, ó ó viu como é que é, ó olha, ó ele vai tirar agora o copo tá aqui do lado pra não dizer que eu não tô mentindo pra não ter viu como é que é aqui show de bola bora continuar isso é só pra balança, balança, balança e agora o Elton vai com o dedão dele bonito é nem a unha tá bonita fom, 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 fom bora balança, balança tu, peguei cara, peguei muito aqui tem que ser só um só um só um peguei, só um vai, coloca a mão embaixo fyim é pom manananam pambam pom bam pambam Rua Gi CATS bama então, não teve nenhum coisa da família Douglas não homem, pela caridade Cê tá doido, moça Mas é assim mesmo Ó, Juan, bora Ei, só vai ganhar Lembrando, hein, repita de novo aí Que tá no final do vídeo Que a pessoa tem até terça-feira que vem Pra entrar em contato com a gente Via WhatsApp ou aqui nos comentários mesmo Mas é importante te deixar aqui no comentário Isso, vai lá nos comentários Deixa nos comentários Quando vocês comentam Chega a notificação aqui Quando chega a notificação, aí nós entro em contato com vocês Aí nós combina direitinho Mas primeiro vai no comentário Sete dias, viu, galera Vocês tem sete dias até terça-feira pra entrar em contato com nós Se não, nós vamos fazer o sorteio de novo Das remessas Das remessas que vocês não entraram em contato Durante o canal, viu Então, ok, pessoal Desde já quero agradecer a todos vocês Que nos ajudam Assistindo, compartilhando Comprando camisa Pronto Fechou Foi comigo, viu Aqui Bote aqui os Quatro ganhadores Ah, é Aqui Deixa eu botar aqui Mais um aqui Deixa eu trazer do bolso aqui Um Mais um aqui Deixa eu pegar o outro aqui A outra aqui Coloca aí Bem ajeitadinho Um ela foi o favor de rasgar Acontece Os ganhadores Primeiro Cauê Segundo É o Como é? Corujinha Que é o Gerson Aí o outro é o Como é que é? Robson Mineiro E o outro é o Juan Os quatro ganhadores, viu Fica atento aí Seja o canal Finalizar o vídeo aqui Graças a Deus Deu certo aqui Mal ocorria Mas Demorou Mas Saiu Saiu Tá bom galera? Fique com Deus Papai do Senhor Abençoe sempre E tudo de bom Me complace amarte Es fruto acariciar Es escalofriante Tenerte de frente Hacerte sonreir Daria cualquier cosa E tudo de bom